Boa noite, boa noite meus irmãos, minhas irmãs, sejamos todos muito bem-vindos a mais uma quinta-feira da live do Evangelho do Grupo Espírita Paulo Estevam do JEP. Muito boa noite a cada um dos que estão chegando, boa noite Estela, Silvana, Mila, Érico, Carla, Amsterdã, Fernanda, Adriele, Nazaré, Júnior, muito boa noite a todos vocês, Giselda, que coisa maravilhosa estarmos aqui reunidos para mais uma quinta-feira de Evangelho comentado aqui no JEP, Grupo Espírita Paulo Estevam. Boa noite Mauro, Silvana, muito boa noite Cláudia, que coisa boa. Meus irmãos, nós vamos, ontem Caroline falou sobre a lei de amor, então nós adentramos no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Então as mensagens que vão ser comentadas nas próximas semanas, acredito eu, pelo menos ontem e hoje, estão relacionadas a este capítulo. E a nossa mensagem de hoje, o nosso tema de hoje, melhor falando, é Dai a César o que é de César. Boa noite Cleide, boa noite Carla, Terezinha, muito boa noite a todos vocês, Rosângela. Vamos a nossa prece, depois a leitura de uma mensagem relacionada ao tema e depois os comentários do Evangelho. Aqueles que desejarem fechar os olhos, buscando serenar os pensamentos, acalmar um pouco, caminhar e adentrar em nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Obra esta, que verticaliza as leis morais, os ensinamentos morais de Jesus, e que procura, por meio de Kardec e de mensagens de outros Espíritos, nos esclarecer mais sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Que na noite de hoje, a mensagem tema, Dai a César o que é de César, possa nos ser útil e fazer sentido em nossas vidas. Abençoa-nos agora, durante esta live, durante esta atividade de Evangelho e que a participação de todas seja muito bem-vinda. Uma noite abençoada para cada um de nós, que assim seja. A mensagem de hoje vem do livro Vinha de Luz, do nosso querido irmão Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier. Essa mensagem, ela diz respeito ao respeito que devemos ter pelos outros. Que é justamente a mensagem, a ideia central contida no Evangelho de hoje, Dai a César o que é de César. E a mensagem, para nossa leitura inicial, extraída do livro Vinha de Luz, é a mensagem número 150, Dívida de Amor. Mas antes disso, só lembrando das nossas palestras públicas de amanhã. Já ia me esquecendo. Das nossas palestras públicas de amanhã, estamos no Setembro Amarelo. E o JEP, nesse mês de valorização da vida, tem como tema principal, O Bom da Vida é Viver. Subtemas, valorize o dom divino, valorize a vida, Participe do Setembro Amarelo. E amanhã, no JEP da Piedade, às 20 horas, presencial somente, não teremos, em meio virtual, teremos o nosso irmão Nilton Souza, do Lar de Clara e Casa de Francisco, com a temática A Voz da Vida em Nós. Olha que tema maravilhoso, abençoado. A Voz da Vida em Nós, com o Nilton Souza, no JEP da Piedade, às 20 horas, e o nosso salão só tem capacidade para 60 pessoas e será por ordem de chegada. Já no JEP da Água Fria, cuja capacidade são 78 pessoas, também por ordem de chegada, mas nesse caso é transmitido pelo Instagram, ficando depois gravado no Instagram e no YouTube, nós teremos a Ana Patrícia Aragão, psicóloga, uma das responsáveis pelo GEAV, Grupo Espírita de Apoio à Vida. E o tema que ela abordará será Isso Também Passará. Então, a Ana Patrícia Aragão, amanhã no JEP da Água Fria, abordará a temática Isso Também Passará. Então, que possamos aproveitar esse mês, esse setembro amarelo, e possamos cada vez mais valorizar a vida. Então, como eu ia dizendo, a nossa mensagem de hoje vem do livro Vinha de Luz, do nosso querido irmão Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier. É a mensagem número 150, Dívida de Amor. E o tema central do Evangelho de hoje, como eu já falei, é o respeito. Por isso, esta mensagem também fala sobre isso. Emmanuel introduz com uma mensagem de Paulo, em Romanos 13, 7. Como é essa, Emmanuel? Todos nós guardamos a dívida geral de amor uns para com os outros. Mas esse amor e esse débito se subdividem através de inúmeras manifestações. A cada ser, a cada coisa, paisagem, circunstância e situação, devemos algo de amor em expressão diferente. A criatura que desconhece semelhante impositivo, não encontrou ainda a verdadeira noção de equilíbrio espiritual. Valiosas oportunidades iluminativas são relegadas pelas almas invigilantes à obscuridade e à perturbação. Que prodigioso Éden seria a Terra, se cada homem concedesse ao próximo o que lhe deva por justiça? O homem comum, todavia, gravitando em torno do próprio eu, em clima de egoísmo feroz, cerra os olhos às necessidades dos outros. Esquece-se de que respira no oxigênio do mundo, que se alimenta do mundo, e dele recebe o material imprecedível ao aperfeiçoamento e à redenção. A qualquer exigência do campo externo agasta-se e irrita-se, acreditando-se o credor de todos. Muitos sabem receber, raros sabem dar. Por que esquivar-se alguém aos petitórios do fragmento de terra que nos acolhe o Espírito? Por que negar respeito ao que comanda ou atenção ao que necessita? Resgata os títulos de amor que te prendem a todos os seres e coisas do caminho. Quanto maior a compreensão de um homem, mais alto é o débito dele para a humanidade. Quanto mais sábio, mais rico, para satisfazer os impositivos de cooperação no progresso universal. Não te iludas, deves sempre alguma coisa ao companheiro de luta, tanto quanto à estrada que pisas despreocupadamente. E quando resgatares as tuas obrigações, caminhará na terra recebendo o amor e a recompensa de todos. Que linda mensagem! Maravilhosa! Mas vamos ao nosso evangelho de hoje, que está interligado a essa mensagem que aqui trouxemos no início, para a nossa harmonização. Boa noite, Sandra, Fátima, Aline. E muito boa noite a todos vocês. Essa mensagem de hoje, Daí a César, o que é de César, ela é muito interessante, porque ela é bem atual também. Sempre o evangelho é muito atual. Toda vida que a gente o abre aleatoriamente, todas as suas mensagens nos caem como uma luva. Elas nos tocam o coração naquele momento em que estamos precisando. E esse de hoje não é diferente. Não é diferente. Porque os fariseus, tentando a Jesus, tentando ver da sua sabedoria, da sua inteligência, querendo ver se ele falhava, se ele caía, faz justamente uma pergunta muito capciosa. E a pergunta foi, é nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Como eu disse, o quão atual é esta pergunta, porque muitas vezes nos questionamos aos impostos que temos que pagar ao governo. É correto? É abusivo? O que ele faz com esse dinheiro? E aí os fariseus perguntam isso a Jesus, tentando o deixar numa situação difícil, porque dependendo de sua resposta, eles poderiam fazer uso em proveito próprio, contrário a Jesus. Só que Jesus conhecia a malícia daquele povo. Conhecia aonde eles gostariam de chegar. E aí ele mesmo diz, hipócritas, por que me tentais? Por que vocês ficam me colocando em evidência, em tentação, querendo me pegar nas respostas por meio de perguntas capciosas? E aí Jesus, de uma forma bem simples, e é legal porque Jesus procura ensinar exemplificando, procura ensinar praticando. E qual foi a prática que ele fez neste momento? Para relembrar a muitos de nós, muitos se lembram disso, ele pede uma moeda, uma moeda que alguém tivesse em sua bolsa. E aí, ele pede que uma das moedas seja lhe apresentada, para pagamento do tributo. E aí ele pergunta, com a moeda na mão, todos olhando de forma capciosa, ele pergunta, de quem são esta imagem e esta inscrição? E eles, não podendo responder diferente, dizem de César, o imperador. E aí Jesus, mais uma vez, como eu sempre falo, boa noite Leda, boa noite Camila, muito boa noite Manuela. E Jesus, mais uma vez, quebrando modelos, paradigmas, responde, dá então a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E aqui é interessante a primeira palavra, a primeira parada, melhor falando, porque, se aquela moeda, que aquelas pessoas usavam para as transações econômicas, era de um imperador romano, a eles cabiam respeito, por eles, por ele, eles eram comandados. E aí é muito interessante isso, porque Jesus, de uma forma bem prática, lhes responde, dá aí a César o que é de César, como dá a Deus o que é de Deus. E aí é interessante que, muitas vezes, em nossa vida, ficamos desconfortáveis. ficamos incomodados. Durante a minha época laboral, como gestor, aqui e acolá, eu tinha pessoas na equipe insatisfeitas com o trabalho, não rendiam, não entregavam satisfatoriamente, ausentavam-se muito, adoecia por qualquer coisa, não vou dizer assim, o adoecer não era de má vontade. Quando eu falo adoecer por qualquer coisa, é porque quando nós não estamos bem, quando nós não estamos em harmonia, nós ficamos expostos a vírus, bactérias, a nossa imunidade baixa, ficamos também expostos às nossas emoções. E aí, às vezes, qualquer contrariedade nos abala, nos derruba. Então, quando eu digo adoecer por qualquer coisa, não é desmerecendo a pessoa. Eu tinha noção disso. Não é também afirmar que por qualquer doença, a pessoa faltava. Mas, o que acontece muitas vezes conosco, quando não estamos bem, é que algumas situações de carga emocional, ou mesmo de carga patológica, física, nos alcançam com uma maior intensidade do que uma outra pessoa que esteja mais em harmonia, em equilíbrio. E por que eu estou falando disso? Patrícia, é verdade. E aí, gente, podem comentar, fiquem à vontade. Eu vou sempre procurando acompanhar e trazer os comentários de vocês, as perguntas. Eu tenho sempre buscado fazer assim, essa dinâmica, porque depois que vai, depois que é gravado, depois que nós encerramos, é gravado, que fica no Instagram e vai por YouTube, esses comentários preciosíssimos de cada um de vocês não ficam registrados. Então, por isso, eu insisto em ler e se eu puder responder. Então, onde é que eu quero chegar nesta resposta de Jesus? Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É procurar que nós possamos ter uma autenticidade conosco mesmo. Porque muitas vezes, e aí como eu vinha falando de colegas em equipe, muitas vezes, quando conversava com um ou com outro, particularmente, procurando entender mais o que se passava, eles demonstravam a sua falta, às vezes, de aptidão para aquele trabalho, ou a compreensão da importância daquele trabalho, ou não conseguiam abarcar a dimensão do que aquele trabalho representava para ele e para a população. Porque eu trabalhei durante cinco anos na iniciativa privada e durante 28 anos em empresa pública. E aí era interessante porque muitas vezes uma conversa fraterna no emprego mesmo, no trabalho, ajudava a dar um alinhamento. Muitas vezes, eles tomavam a decisão não, é isso que eu quero. Eu quero uma carreira fora. E aí eu incentivava para que eles buscassem. e muitos deles buscaram uma outra profissão, uma outra ocupação, uma outra formação. E outros disseram, não, eu não sei o que eu quero, mas eu quero ficar aqui, eu quero melhorar. E aí era interessante, eu tive colegas que inclusive assumiram depois substituição de chefia, foram meus substitutos, foram promovidos, depois chegaram a ser gestores. Muitas vezes, por uma conversa. porque quando isso não acontece, eu fico insatisfeito com o mundo. Como eram os fariseus, e aí eles quiseram pegar Jesus, porque eles não gostavam de Jesus, mas eles eram insatisfeitos com o tribuno, com César, com o imperador. E aí usaram o imposto, inclusive o imposto era uma briga, uma bandeira que eles usavam como forma de combater. Só que Jesus quis mostrar o seguinte, cara, se você trabalha aqui, dá o teu melhor. Se você está aqui tendo essa ocupação, faz bem feito, faz por onde, tem prazer no que você está fazendo. É igual que eu vejo, às vezes, companheiros de caminhada, principalmente no JEP, quando reclamam do regimento interno. Porque muitas vezes é da nossa índole a indisciplina. e aí eu me lembro de Emmanuel para Chico, quando ele disse que tinha três segredos para dizer a Chico. E aí Chico ficou curioso, estava ainda no começo de uma relação de amparo, de um espírito mentor, de mentoria. E aí ele pergunta, Chico, qual é a primeira lição? Disciplina. Tá bom, Emmanuel, compreendi. qual é a segunda? Disciplina. Tá bom. E a terceira? Disciplina. E aí é interessante, porque quando a gente fala a palavra disciplina, muitas vezes, nos vem ao sentimento, nos vem à mente, aquela disciplina que nos castra, que nos priva, que nos tira a liberdade. e aí eu gostaria de lembrar o nosso querido Renato Russo, na sua poesia, quando ele diz que disciplina é liberdade. E compreendendo mais essa caminhada espiritual que a doutrina espírita me tem permitido, eu compreendo e percebo que quanto mais eu busco me disciplinar nas leis divinas, nos ensinamentos espirituais, mais e mais, eu tenho menos dívidas a contrair. Eu posso, até ainda na prática, não conseguir, mas eu compreendo, teoricamente, a verdade dessa disciplina às leis divinas, aos ensinamentos trazidos por Jesus, por Kardec, por toda a pléia de espírito responsável pela codificação e por outras obras que depois vinheram. Então, a minha indisciplina faz com que eu sofra, faz com que eu tenha que reparar, faz com que eu tenha que reparar faltas que eu cometo para a minha pessoa ou perante terceiros. A Cacá fala assim, disciplina. Muitos querem ser perfeitos, mas não tem disciplina. E aí não consegue, Cacá. Eu mesmo luto para me disciplinar, mas é difícil. E aí a indisciplina, as leis, faz com que eu sofra, sofra agora ou ainda possa vir a sofrer no futuro. Compreende isso? Como disciplina é liberdade? Então, como eu vinha falando, muitas vezes nós não gostamos das diretrizes que foram construídas ao longo do tempo no Grupo Espírita Paulo Esteve, ao regimento interno e ao estatuto. Com relação à frequência, com relação... Boa noite, Elia. Luciléia. Com relação à frequência, com relação ao trabalho, com relação às necessidades. Então, a gente não concorda. Mas também não saímos ou não fazemos por onde melhorar. Só reclamamos ou batemos de frente. Então, essa mensagem de Kardec e de Emmanuel, ela é muito oportuna porque ela vem nos falar da necessidade do respeito ao próximo. O respeito ao outro, que é justamente o tema do Evangelho. O Mauro lembra aqui, dar ao homem o que é do homem e a Deus o que é de Deus. Está implícita todos os deveres materiais e espirituais dos homens. Muito obrigado, Mauro. Excelente. Então, é tão interessante porque eu não mudo e também não construo algo que possa ajudar a mudar o que não está perfeito, o que não está bem. Porque nem tudo é perfeito. O próprio estatuto do GEP, o próprio regimento do GEP, ao longo do tempo, veio mudando. Mas baseado com o quê? Com práticas e baseado com propostas sérias, maduras, que mostraram de uma forma contundente ou de uma forma esclarecedora que aquilo não era a melhor coisa para aquele momento, pode ter sido útil para um passado, mas que poderia mudar. Mas se eu fico degladiando, fico brigando, que é o caso dos fariseus com imposto, eu não vou para a frente. Eu gasto, eu me desgasto, eu gasto energia desnecessariamente. E assim, muitas vezes, passamos tempos demais adquirindo doenças, contrariedades, muitas vezes desgostoso do trabalho, e aí não o ressignificamos, ou também não mudamos de profissão, nos aposentamos ali e se arrastando, sem motivação, para que? Às vezes, ficamos num relacionamento doentio, que já acabou há muito tempo, que está sendo desgastante para mim, para o outro, e às vezes para as outras pessoas do entorno, mas não queremos dar o braço a torcer, queremos ficar o dia todo batendo boca, brigando, não pacificando, não resolvendo, e aí muitas vezes são nossos filhos, que se desestruturam também, e na hora de construir um lar, fica difícil, percebemos isso? Nesse momento aqui, eu não estou dizendo que você jogue tudo para cima, não, prudência, calma, paciência, mas conecte-se consigo, eu já passei por algumas situações da vida em que eu não estava satisfeito, eu estava incomodado, mas busquei saídas, busquei conversar, principalmente ouvir, ouvir as outras pessoas com mais experiência, a quem eu confiava, ouvir também a voz que vem de dentro dos bons amigos espirituais, ver o que eu podia fazer, ressignificar, onde eu precisava me capacitar, o que eu precisava mudar, ou até sair, eu já saí de algumas áreas de trabalho, mesmo perdendo remuneração, mas eu não estava satisfeito, quando eu vi que não tinha jeito, eu estava adoecendo, e isso não é saudável. Então, que a gente possa, com esse evangelho de hoje, que não é só o aspecto monetário da César, o que é de César, mas sim, o respeito ao próximo, o amor ao próximo, compreender o que o outro está fazendo, e se eu estou subordinado a ele, respeito, como falou Emmanuel. E aí, fala-nos, Kardec, agora, no item 6 deste evangelho, a questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes impunham, haviam feito do pagamento desse tributo, uma questão religiosa. Brigavam, faziam discursos, movimentos, não queriam pagar, se revelavam, era uma questão de honra para eles. E aí, fica brigando e não resolve. Complementa o querido Mauro, dar a cada um o que lhe pertence, condenando, pois, todo o prejuízo moral e material causado a outro. Exatamente, Mauro. Então, a gente, porque aquele tribuno, aquele imperador, tinha direito de cobrar um imposto, porque ele havia conquistado aquelas terras, aquele povo. Dava segurança, ajudava na manutenção, então, deveriam ter respeito a ele. O pagamento deste, constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade. E hoje, também, o pagamento de tributos é algo que nos irrita. Mas não só isso. Muitas vezes, não aceitamos o mando, não aceitamos as leis, não aceitamos as regras, não estamos satisfeitos, como eu já disse anteriormente, com o que eu estou fazendo, o curso universitário que eu estou fazendo, a profissão que eu estou tendo. E aí, a gente vê, muitas vezes, pessoas que depois alcançaram o sucesso, quando você pergunta a elas, elas tinham um sonho, tinham um desejo, e elas se achavam peixe fora d'água onde estavam trabalhando e buscaram por onde fazer. Buscaram seguir o seu sonho. Outras vezes, o nosso sonho é ali mesmo onde estamos, mas precisamos ressignificá-lo. Precisamos ter uma compreensão maior, uma visão sistêmica, uma visão do todo. Não estou dizendo que ali onde você está não seja bom, mas às vezes eu preciso rever. Boa noite, Erisman. Um abraço. Então, é interessante esse evangelho porque nos leva a essas reflexões. Olha que interessante, já no item 7, nosso querido Kardec afirma o seguinte, olha que interessante, esta sentença dai a César, o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. E eu aqui já ampliei já há mais tempo, falando de outras circunstâncias nos relacionamentos profissionais, nos relacionamentos afetivos, familiares. Continua Kardec. Todos os ensinos de Jesus anela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. então vejamos qual é este princípio e qual é esta circunstância particular que Kardec extrai deste ensinamento de Jesus, dessa passagem contínua no Evangelho de Mateus. Esse princípio é consequente daquele segundo qual devemos proceder para com os outros, como queriam que os outros procedessem para conosco. E por que que ele fala disso? Porque é muito interessante. A gente muitas vezes não teve esforço, é interessante, às vezes a gente vê um artista, um ator, um profissional, que a gente assim, de sucesso, um sucesso atual, né, respeitado, considerado, aclamado pela 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 plateia, pela crítica. E quando vamos ver sobre a sua vida, a gente vê o quanto ele se sacrificou, o quanto abdicou, o quanto ainda tem que abdicar para cumprir contratos, quantas responsabilidades possui, mas nós queremos, às vezes, a facilidade. E aí não valorizamos o que ele fez ou o que ele está pedindo ou o que ele está impondo. Então, nessa passagem que Kardec vem nos falar, ele diz justamente a necessidade do proceder para com os outros como queiramos que os outros procedam conosco. Por exemplo, se esses fariseus fossem o imperador, como eles se sentiriam com a revolta, com a reclamação, com relação à cobrança dos impostos? Às vezes, aquilo que Emmanuel nos disse, às vezes, nós queremos que o outro nos compreenda, mas nós não queremos compreender o outro. Por isso que Emmanuel falou assim, muitos de nós sabemos receber, raros sabemos dar. Então, muitas vezes a cobrança é grande. Boa noite, Diana. muitas vezes a cobrança é grande, mas não damos nada em troca. Não há uma reciprocidade. E aí fica difícil. Só vem ao nosso reino e nada ao vosso. Ou seja, só puxamos a brasa para a nossa sardinha. Emmanuel nos diz que nós somos mestres em fazer esse tipo de coisa. E é o que Kardec está falando também ao comentar este ensinamento de Jesus. Então, Kardec complementa assim, Jesus condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outra pessoa. Muito do que o Mauro falou. O respeito à vida do outro. E o respeito se dá em todas as esferas. Na esfera moral, na esfera sentimental, também em pensamentos, o respeito, o amor ao próximo e também de ordem material. A gente precisa respeitar as posses do outro. Se aquele outro não foi sincero, não foi honesto, o problema dele é com Deus. Lembra do evangelho da semana passada? Se ele está causando prejuízos somente a ele, é um problema dele com Deus. Mas no momento em que ele causa prejuízo a mais pessoas, e aí eu preciso saber se eu tenho a verdade, eu posso até acusá-lo. Lembremos de Zaqueu. Zaqueu é uma passagem belíssima. E Jesus é interessante. a ninguém ele fechava os olhos, a ninguém ele dava as costas. Ele percebeu naquele momento em que passava caminhando que aquele cobrador de impostos que subiu a uma árvore devido a sua baixa estatura, porque queria ver Jesus, ele estava sedente de ver Jesus. Jesus percebeu em seus olhos o brilho do respeito e do amor a Jesus. De ver passar por ali aquela figura, aquela figura reluzente, amorosa, que possuía um forte magnetismo, uma forte atração energética por quem ele representava. Então, Zaqueu ali subiu a árvore. O subir a árvore também há uma outra representatividade, há uma outra figura, que significa dizer que Zaqueu elevou-se, elevou-se diante da matéria, um sentimento de espiritualizar-se. E ali, quando Jesus depara-se com aquela cena daquele cobrador de impostos em cima de uma árvore, sedento para vê-lo, o convida. Na verdade, se convida, Zaqueu, deixa eu ir jantar em tua casa. E Zaqueu desce correndo imediatamente e diz, sim, mestre, vem jantar em minha casa. E as pessoas ficaram abismadas porque ele era justamente um cobrador de impostos. A quem os fariseus nesta passagem de Mateus tentam Jesus? E ficam falando, ele, Jesus, vai jantar com os seus na casa desse homem puro? Porque os fariseus também tinham uma má fama. César fechava um pouco os olhos porque cobrar imposto colocava em risco a vida desses cobradores. Então, às vezes, eles passavam um pouco do limite. Imaginemos também que aquela época era um mundo difícil, um mundo mais violento. Em várias passagens de Jesus, a gente vê na festa de bodas, quando o ancião vai pedir para os seus servos convidarem, eles matam, não aceitam, e quando vai o filho, eles matam o filho porque ele ia ser o herdeiro das terras, então eles matam aquele filho, então não era fácil. Mas é interessante nesta passagem de Jesus, e é isso que é interessante aqui, é que ele foi ceiar, e aquele homem com a presença de Jesus já estava tendencioso à mudança, e diz, Senhor, se eu não for justo, se eu enganei alguém, eu devolverei todo o dinheiro que eu tirei injustamente em dobro ou em quadro, eu indenizarei a todos. E Jesus ficou extremamente feliz com a conversão daquele homem, que ele foi tocado. Então é disso, porque assim, Senhor, se eu não respeitei o próximo, eu repararei, eu devolverei o que eu cobrei indevidamente e pagarei em dobro ou em quadro. Então é disso que esse evangelho vem falar. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite em seus. Olha que interessante o desdobramento desta passagem que Kardec nos trouxe, Dai a César o que é de César. Começou relativamente a uma pergunta com relação à cobrança de impostos, cuja resposta foi essa que eu falei, se era justo ou tão a cobrança de impostos pelo imperador e a resposta de Jesus foi essa. E diante disso, Kardec nos presenteia, coloca inclusive no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar ao próximo como a si mesmo, onde Jesus disse que depois de amar a Deus sobre todas as coisas, esta seria a segunda lei. Então, esse amor ao próximo é de extrema importância, como o amor a si mesmo. E nesse mês de setembro, setembro amarelo, precisamos valorizar a vida, a nossa e a do outro. Então, meus amados irmãos, o Evangelho de hoje nos traz este ensinamento, a importância do respeito ao outro, ao seu patrão, ao seu colega, ao seu gestor, ao seu cônjuge, respeito, todos precisamos, ao cidadão, a quem eu posso estar servindo, ao meu cliente, à instituição em que eu faço parte, em que eu frequento, em que eu trabalho. O respeito é importante. Se eu não gosto, se eu não concordo, se eu discordo e se eu ficar a vida toda só batendo cabeça, não resolve. Isso só vai me adoecer. O ideal é que eu fico em paz comigo, em paz com o outro, em paz com o trabalho, com a instituição. Busque mudanças e essas mudanças, muitas vezes, primeiro tem que ser em mim, porque às vezes o que eu estou vendo como injusto são coisas, imperfeições minhas. Às vezes, nem é o outro. Às vezes, nem é a instituição. Às vezes, sou eu. já pensou sobre isso? Eu sempre penso a esse respeito sobre algo quando eu não gosto. Eu procuro identificar qual parte de mim, que comportamento, que palavra me incomodou e ver por que que me incomodou. Por que que aquilo está me incomodando. Será que tem algo que eu é que não goste, algo que eu não compreenda, algo que eu não aceite? Ou será que realmente está abusivo ou está errado? Então, é interessante que a gente pode falar que eu falei um pouco assim, às vezes, teve situações de vida em que eu tive que mudar de área, mudar de ocupação, aprender coisas novas, porque eu não estava satisfeito. Ressignificar relacionamentos, às vezes, de amizade, relacionamentos profissionais. E aí, tem duas coisas interessantes, chamado círculo de preocupação e círculo de influência. Normalmente, o círculo de preocupação, ele está do lado de fora. Deixa eu só dar uma pensada aqui, círculo de preocupação e círculo de influência. Certo? O círculo de preocupação está do lado de fora e o círculo de influência está dentro. E, às vezes, há circunstâncias da vida, situações, em que eu começo a me preocupar de forma exagerada. De uma forma, eu começo a me preocupar com coisas que estão além da minha capacidade de influenciação. E aí, esse círculo de preocupação cresce, 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 e a minha influência não consegue atingir, não consegue influenciar, não consegue mudar, e eu fico só me preocupando. E esse círculo de influência, às vezes, ele é pressionado pela força dessas preocupações. E com isso, eu me sinto incapacitado, incomodado, insatisfeito. e quanto mais eu me preocupo, mais essa preocupação me pressiona, me sufoca, e mais e mais menos influência eu tenho diante da circunstância. Algumas vezes, eu posso até ficar igual uma estátua, endurecida, enrijecida, aduentada. E aí, o que fazer com isso? Primeiro, é compreender aonde está o meu círculo de influência, ou seja, onde eu posso influenciar. Porque existem coisas que estão além da minha capacidade. Tem coisas que dependem de um governante, de um político, do meu chefe e eu não tenho nenhuma influência sobre ele, de uma pessoa que está distante, fora de uma lei. Então, primeiro, compreender aonde eu posso agir para que eu não fique parado, aonde eu posso atuar. Isso é importante. Para que daí eu possa influenciar. E eu influenciando, eu me torno sujeito, eu me sinto capaz, eu me sinto fortalecido e com isso eu vou adquirindo estímulos, adquirindo ânimo, adquirindo força. Olha que interessante isso. E com isso eu vou movimentando e aí a minha influência vai aumentando. E essa influência ela pode aumentar também como? Com conhecimento, adquirindo conhecimento, por meio de associação com outras pessoas, outras instituições para que possamos nos fortalecer. Posso também conquistar novos cargos ou novas posições na sociedade onde o meu poder de influência se amplifique, aumente. e com isso eu vou agindo. Porque o que acontece às vezes, igual a história do Daira César e do César, é que eu não concordo, não concordo, reclamo, brigo, esperneio e não faço por onde melhorar. Não compreendo até onde eu posso influenciar e o que está além da minha capacidade. Então é interessante a compreensão desses dois círculos e eles se movimentam. O círculo da preocupação pode se movimentar muito e eu ficar ansioso ou até deprimido pela minha incapacidade de resolver por não estar satisfeito com o que está acontecendo, mas eu também posso ampliar o meu círculo de influência como eu já disse por meio de cursos, conhecimento, ações, buscar trabalhar com outras pessoas se associando com outras pessoas para que nós possamos conquistar. Conquistando novos cargos, novas posições, novos posicionamentos e aí eu tenho que me expor e com isso eu vou ampliando e amplificando o meu círculo de influência e com isso conquistando. Claro que a proporção também que eu amplio isso novas preocupações surgem e aí de novo eu preciso compreender o que está ao meu alcance e o que não está e o que não está o que eu posso fazer para alcançar. A Cláudia Germano fala assim nossa já vivi muito isso mas estou tentando me ressignificar. Legal. Pathy boa noite Pathy depois se você quiser esse material esse conteúdo vai ficar gravado aí no IGTV do Instagram e também vai para o YouTube você pode ver outros pontos que foram conversados porque a gente está caminhando para o nosso final faltam 15 minutos alguns comentários já foram feitos algumas observações trazidas já foram lidas por mim perguntas até agora nenhuma mas que querendo fazer fiquem à vontade vou me caminhando para o final com relação ao evangelho de hoje eu não teria mais nada a acrescentar a esse evangelho que Kardec nos traz com muita com muita preciosidade como eu sempre faço eu vou reler a mensagem inicial que foi de Emmanuel do livro Agenda Cristã deixa eu só ver se foi da Agenda Cristã mesmo quando eu vim aqui ler tinha justamente uma nova versão mas já voltamos aqui desculpa é do livro Vinha de Luz livro Vinha de Luz de Emmanuel na psicografia do Chico Emmanuel nos fala na mensagem 150 intitulada Dívida de Amor olha que interessante o evangelho de hoje está contido no capítulo 11 amar o próximo como a si mesmo e Emmanuel deu o título a Dívida de Amor a mensagem o tema de hoje foi Dai a César que é de César quando perguntam a Jesus se era justo a cobrança de impostos e toda a tônica do evangelho de hoje e dos comentários foi em torno do respeito ao próximo do amor ao próximo que devemos ter seja o próximo uma instituição uma pessoa uma coisa a natureza a natureza o respeito sempre sempre deve para ovelhecer e é disso que Emmanuel nos presenteia com essa mensagem Dívida de Amor mensagem número 150 do livro Vinha de Luz ele começa com uma mensagem de Paulo em Romanos portanto Dai a cada um o que deveis a quem tributo tributo a quem imposto imposto a quem temor temor a quem honra um e aí começa Emmanuel todos nós guardamos a dívida geral de amor uns para com os outros mas esse amor e esse débito se subdividem através de inúmeras manifestações a cada ser a cada coisa paisagem circunstância e situação devemos algo de amor em expressão diferente a criatura que desconhece semelhante impositivo não encontrou ainda a verdadeira noção de equilíbrio espiritual valiosas oportunidades iluminativas são relegadas pelas almas invigilantes a obscuridade e a perturbação que prodigioso paraíso seria a terra se cada um de nós concedesse ao próximo o que lhe deve por justiça o homem comum todavia gravitando em torno do seu próprio eu em clima de egoísmo feroz serra fecha os olhos as necessidades do outro esquece-se de que respira no oxigênio do mundo que se alimenta do mundo e dele recebe o material imprescindível ao aperfeiçoamento e a redenção a qualquer exigência do campo externo agasta-se irrita-se acreditando-se o credor de todos muitos sabem receber mas raros sabem dar por que esquivar-se alguém aos petitórios do fragmento de terra que nos acolhe o espírito por que negar respeito ao que comanda ou atenção ao que necessita resgata os títulos de amor que te prendem a todos os seres e coisas do caminho ou seja não são só as pessoas mas a todas as coisas animais naturezas objetos a tudo o respeito o cuidado evitar o desgaste o uso excessivo o relaxamento o desleixo tudo isso é importante quanto maior a compreensão de um homem mais alto é o seu débito para com a humanidade quanto mais sábio mais rico para satisfazer os impositivos de cooperação do progresso universal não te iludas deve sempre alguma coisa ao companheiro de luta tanto quanto a estrada que pisa despreocupadamente e quando resgatar as tuas obrigações caminhará na terra recebendo o amor e a recompensa de todos que mensagens mensagens eu estou usando no plural por conta da mensagem do evangelho segundo o espiritismo e por conta dessa mensagem de Emmanuel meus amados irmãos se alguém quiser fazer mais algum comentário alguma observação ao evangelho dai a César o que é de César alguma pergunta fique à vontade temos alguns poucos minutos antes de concluirmos com a prece solicitarmos o passe e a fluidificação da água até a nossa despedida então estou aqui observando se há mais algum comentário mais alguma observação o pessoal hoje está bem refletivo né reflexivo hoje não houve tanta tanta observação tantas perguntas como nas semanas anteriores ok vou me encaminhando para a nossa prece final aqueles que desejarem fechar os olhos vamos elevar os nossos pensamentos a Deus a Jesus a Kardec aos bons amigos espirituais em primeiro lugar agradecer por estarmos aqui reunidos orar por aqueles que estão necessitados que possam porventura estar nos ouvindo aqueles que estão em seus lares se recuperando em tratamento aqueles que estejam em hospitais aqueles que estão passando por dificuldades afetivas emotivas financeiras de saúde aqueles que precisam sentir o gosto de valorizar a vida orar também por aqueles que nos deixaram que partiram e no nosso sentimento partiram precocemente mas sabemos que tudo tem um tempo de Deus possamos aprender a respeitar a compreender por mais difícil que possa parecer que o nosso sentimento alcance a eles com a paz com o amor com o carinho e não com a revolta por isso Jesus disse dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus a nossa vida ao Pai pertence não adianta ficarmos revoltados inconformados porque não vamos mudar nada do que aconteceu precisamos nos pacificar porque o relacionamento que temos com os entes que amamos encarnados ou quando desencarnados são eternos acontecem o tempo todo poderá haver até um lapso de distanciamento quando eles precisam de tratamento mas depois disso é muito constante e muito comum então mestre Jesus rogamos a ti que por meio dos trabalhadores aqui presentes derramem iniciando o passe derramem as bênçãos sobre aqueles que aqui nos assistem a quem eles dirigem seus pensamentos aqueles que estão precisando desse amparo derrama o teu amor esses bons espíritos possam ser teus intermediários teus instrumentos derramando este bálsamo como chegou a Zaqueu e ele foi tocado que esse que esse passe agora ministrado possa nos ser valoroso possa nos ser útil curativo em nosso tratamento silencie-me um pouco para que cada um possa aproveitar melhor no silêncio o passe hora derramada e nesse momento em que agradecemos o passe aplicado por esses irmãos que possa nos fortalecer elevar os nossos desejos mais íntimos para que possamos alcançá-los pedimos que agora a espiritualidade amiga possa fluidificar a água esse líquido precioso daqueles que ali depositaram que esta água possa receber esses efluvios medicamentosos curativos necessários a cada um conforme o entendimento dos bons espíritos aqui presentes agradecemos a ti mestre Jesus mestre Kardec querido Emmanuel meu Chico e toda a pleia de espírito que nos ajudam e que nos ajudaram nesta codificação que nos amparam que nos assistem e assim possamos a cada semana aprender um pouco mais e melhorar um pouco mais deixando essa caminhada espiritual mais fácil e mais leve que assim seja amém muita paz e muita luz fiquemos com Deus des Dilma Times e eles amém amém e